Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Quiz Responda Rápido! No vídeo de hoje você vai responder algumas perguntas de conhecimento sobre o corpo humano. Serão 12 perguntas com 4 alternativas para você escolher e desafiar seus conhecimentos de biologia. Não esqueça de deixar o seu joinha e inscreva-se no nosso canal. Você está pronto para começar? Então vem comigo! Pergunta 1. Qual a principal função do coração? A. Bater. B. Bombear o sangue. C. Respiração. D. Anticorpos. O coração bombeia o sangue. Pergunta 2. Quais são as células que dão a cor vermelha do sangue? A. Glóbulos brancos. B. Plaquetas. C. Sangue arterial. D. Glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos ou eritrócitos são as células responsáveis pelo transporte do oxigênio e pela cor vermelha do sangue. Pergunta 3. Qual é o nome da principal célula do sistema nervoso? A. Nervos. B. Neurônios. C. Células. D. Leucócitos. Os neurônios também chamados de células nervosas são os principais do sistema nervoso. Pergunta 4. Qual o primeiro órgão que se forma na gestação? A. Coração. B. Fígado. C. Pulmão. D. Cérebro. O coração é o primeiro órgão que irá se desenvolver durante a gestação. Pergunta 5. Qual dessas células abaixo está presente no sangue? A. Procariontes. B. Neurônios. C. Células-tronco. D. Hemácias. Uma das células do sangue são as hemácias e os leucócitos. Pergunta 6. Qual o tipo sanguíneo considerado doador universal? A. A. B positivo. B. O. C. A. D. B negativo. O sangue O é doador universal, ou seja, doa para todos os tipos do grupo. Pergunta 7. As veias que passam nas pernas são chamadas de A. Veias renais. B. Veias cavas. C. Veias safenas. D. Veias varicosas. O sistema venoso superficial subcutâneo nas pernas inclui a veia safena magna e a veia safena parva. Pergunta 8. Qual é o nome das artérias que alimentam o coração? A. Artérias coronárias. B. Artéria capilar. C. Artéria aorta. D. Resposta A e C. As artérias coronárias saem da raiz aórtica, levando o sangue arterial do ventrículo esquerdo para o coração. Pergunta 9. São substâncias produzidas pelo nosso organismo para ajudar no processo de digestão dos alimentos? A. Enzimas. B. Proteínas. C. Saliva. D. Ácido. O processo é auxiliado pela saliva, que umedece a comida e pela língua, que ajuda a misturá-la, formando o bolo alimentar. Pergunta 10. Os hormônios são liberados? A. Fígado. B. Sangue. C. Pele. D. Ossos. Os hormônios são liberados na corrente sanguínea e atuam apenas em tecidos e órgãos-alvo. Pergunta 11. A adrenalina é liberada por qual glândula? A. Coração. B. Intestino. C. Tireoide. D. Suprarenal. A adrenalina ou epinefrina é um hormônio produzido no corpo humano e secretado pelas glândulas suprarrenais. Pergunta 12. A testosterona é produzida no homem pelo A. Sangue. B. Ovário. C. Testículos. D. Útero. A testosterona é um hormônio esteroide produzido no homem, principalmente nos testículos. Esse foi o nosso quiz de hoje. Quantas você conseguiu acertar? Deixe nos comentários sua pontuação e sugestões. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal para participar de outros desafios. Vídeos novos toda semana. Escolha uma das duas opções para continuar se divertindo. Obrigada pela visita! Legenda Adriana Zanotto